Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho trazer uma novidade aqui no canal pra vocês, que são os kits do Alfinetadas da Moda. E o primeiro kit que a gente vai lançar aqui no canal é desse vestido tubinho, olha que lindo. Este tecido aqui que eu estou usando é uma malha jacuar. Esse vestido tem vários recortes, tanto na parte da frente, como na parte das costas. Eu vou falar mais sobre esse kit agora no decorrer do vídeo. E só pra ressaltar, este vestido aqui, a gente vai costurar ele todinho na máquina reta. Então pra quem tem dúvida de como costurar malha jacuar aí na máquina reta, então eu vou esclarecer todas as dúvidas e já vai a agulha certa. Porque o truque pra costurar malha na máquina reta é a agulha. E eu estou enviando no kit essa agulha pra você. Já vai a agulha certinha pra você conseguir costurar este vestido na máquina reta. Então se você quiser saber mais sobre esse kit, é só você ficar aí e continuar assistindo o meu vídeo. Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje pessoal, eu venho com uma novidade que vocês vão adorar aqui no canal, tá? Vocês me pediram muito pra mim fazer esse tipo de kit e eu estou trazendo aqui então pra vocês os kits do Alfinetadas da Moda, tá? São poucos kits que tem, então eu vou falar um pouquinho sobre os kits e como que você vai fazer pra adquirir o seu. Então a gente vai fazer esse projeto que vai ser um vestido tubinho com este kit, tá? Eles vão estar disponíveis para venda no link do Mercado Livre, porque lá no Mercado Livre dá pra você aí comprar, parcelar até em 24 vezes. Então se você quiser usar cartão, entra no Mercado Livre, eu vou deixar os links de todos os kits aqui embaixo, tá? Por que todos os kits? Porque eles vão estar divididos em três kits. Vão vir as mesmas coisas no kit, a única diferença é a quantidade de tecido, tá certo? Então pra comprar esse kit, como que você vai fazer? Ou você vai entrar nesses links que eu vou deixar aqui embaixo no bloco de informação do Mercado Livre, ou você pode fazer o depósito direto na conta que eu envio pra vocês pelo correio, tá certo? Então pra comprar o kit é dessa forma. Agora eu vou mostrar o que vem no kit e vamos falar um pouquinho mais sobre como a gente vai trabalhar com este kit, tá? Como eu disse, eu já vou avisar de novo, eu tenho poucos kits, tá meninas? É poucos mesmo, então já corre pra adquirir o seu, porque eu tô trazendo, eu vou trazer essa proposta pra vocês de kit, mas eu vou trazer poucos de cada, tá bom? Pra ficar uma coisa mais exclusiva aí. Então tem poucos kits desse daqui. Este kit, que vai ser o kit número um, tá? Aqui do Alfinetadas da Moda, ele vai ser um vestido tubo. O que que compõe, então, este kit? Então vai vir o tecido que a gente vai trabalhar, este tecido é uma malha de aquar, eu vou mostrar aqui pra vocês. Então vai vir essa malha de aquar no tamanho que você solicitar, certo? Vai vir a linha, tá? É um carretel de linha, já na cor, ó, ali é um carretel grande. Vai vir a agulha específica, é uma agulha pra cada kit, específica já pra você costurar o seu kit, tá? Então ela já vai no tamanho certo, é a cabeça bola, tá vendo? Pra costurar malha. Eu vou gravar o vídeo bem certinho, bem especificado, mostrando tudinho pra vocês, tá? Então vai vir a linha, a agulha, o tecido e vai vir uma cartinha, que tá aqui a cartinha de vocês, tá? E o mais bacana, vai vir um molde já, você vai escolher aí o seu molde e vai vir o molde em tamanho real. Então vai chegar o molde aí certinho já na sua casa, no seu tamanho. Vamos supor que você compre o kit aí número 52. Então vai tudo isso daqui que tá, vai a quantidade de tecido já pra um tamanho 52. E vai o molde já em tamanho real aí no seu tamanho 52, tá certo? Então é isso que compõe o kit número 1 aqui do Alfinetadas da Moda Vestido Tubinho. Se você quiser comprar esse kit, mas você não for fazer o vestido, você pode comprar também, porque esse tecido é muito bonito. E meninas, agora tá muito barato, vocês vão ver o preço que tá esses kits, porque vem tudo, já vem molde, já vem tudo incluso, tá muito barato o kit, tá? Então, como eu disse pra vocês, pra vocês comprarem, vão ser divididos em três kits. Por que três kits? Porque é a metragem do tecido, tá bom? Então, o kit do número 36 ao 44 vai um metro de tecido, a linha, a agulha, o molde e a cartinha. O kit do tamanho 44 ao 52 vai dois metros de tecido, a linha, a agulha, o molde e a cartinha. E o kit do 54 ao 56 vai dois metros e quarenta de tecido, vai a linha, a agulha, o molde e a cartinha. Então, por isso que está dividido, tá? Em... Tá dividido por kit, pela quantidade de tecido, tá bom? O kit com um metro e meio de tecido, que vai todos esses aqui, tudo que eu falei aqui pra vocês, inclusive o molde em tamanho real, ele vai sair por sessenta e cinco e noventa. O kit com dois metros de tecido, meninas, dois metros de malha de aquário, hein? Com tudo aqui incluso, vai sair por setenta e cinco e noventa. E o kit com dois metros e quarenta de tecido e mais todo o resto aqui, ele vai sair por oitenta e cinco e noventa. Então, é sessenta e cinco e noventa, setenta e cinco e noventa e oitenta e cinco e noventa. Tá muito barato. Ó, meninas, gente, esse tecido, ele é bem grosso. Eu vou mostrar agora aqui no vídeo pra vocês o tecido. Esses kits estão muito baratos, então por isso que eu já tô falando, já corre pra comprar o seu. Porque agora, o próximo vídeo, eu já vou vir aqui confeccionar com vocês o vestido tubinho, tá? Então, já corre pra adquirir porque tem poucos kits mesmo. Então, eu tenho certeza que vai acabar logo. E aí, se você quiser muito e já tiver acabado, entre em contato comigo. Eu vou deixar um e-mail aqui embaixo também, pra quem quiser falar sobre o kit, tá bom? Então, o e-mail vai ficar aqui embaixo. É só você mandar um e-mail pra gente conversar aí, se você quiser falar sobre os kits. Então, agora eu vou mostrar pra vocês o tecido de pertinho aqui no vídeo. Meninas, olha essa malha. Ela tem de largura um metro e meio, tá? É uma malha de aquar. Então, ela... Deixa eu ver se eu consigo mostrar a textura. Ela tem uma textura. Olha a textura dessa malha. Ela é preta e branca. Tá ótimo pra outono. E esse vestido tubinho, ele tem uma manguinha. Ela estica. Então, todo mundo vai conseguir fazer, tá? E detalhe, eu vou fazer esse vestido com vocês na máquina reta. Não vamos usar overlock, tá bom? Vai ser todo costurado na máquina reta, pra mostrar que malha a gente costura na máquina reta. E dá certo sim. E a gente só precisa dessa agulha aí, que eu vou mandar pra quem comprar o kit. A agulha vai. É só a agulha que a gente precisa da agulha específica, tá? Então, olha isso. Aqui tem um metro e meio de tecido, que seria o kit menor. E olha quanto tecido que tem, meninas. Tá? Tem bastante tecido. E é muito lindo. É... Já a aquar vai ser super alta agora. É tendência, né? Outono e inverno. Então, eu já comprei aí pra vocês. Porque eu sei que vocês gostam aí de estar sempre na frente, na parte da moda. Então, este vai ser o primeiro kit, tá? E daqui a pouco eu já vou soltar outro kit, tá bom? Vai ter outro kit de um item que vocês pedem muito também pra mim fazer aqui no canal. Mas a princípio é esse. E meninas, é de verdade, hein? Tem pouco kit. E tá muito barato. Então, vai sair rápido. Porque pensa o seguinte. Você vai comprar... Vamos supor que você use um tamanho 44. Vai um metro e meio de tecido. Você vai comprar o kit todo, inclusive o molde, por R$ 65,90. Então, tá valendo super a pena os kits. Então, eu sei que vai acabar logo. Então, já adquira o seu já. E no próximo vídeo. Então, o próximo vídeo que eu vou lançar aqui no canal, já vai ser já ensinando como fazer o vestido, tá? Ele vai ser todo costurado na máquina reta, ok? Então, não se preocupe. Ah, eu não tenho overlock, eu não vou conseguir costurar. Eu vou fazer com vocês na máquina reta e vou mostrar todos os truques e dicas aí pra quem tem dúvida de como costurar malha na máquina reta. E esse tecido aqui de aquar é tendência outono-inverno, tá? Então, a gente já vai começar aí a confeccionar nossas peças aí outono-inverno. Este vestido, então, ele é um vestido tubinho. Como vocês viram aí na foto do começo que eu coloquei pra vocês, ele é bem bonito esse vestido. E ele é super simples de fazer. Qualquer pessoa, o iniciante, vai conseguir fazer. Porque já vai o molde, já vai tudo certinho. É só você cortar o tecido, a gente vai cortar junto. Vai ter todo o passo a passo junto, tá bom? Meninas, qualquer dúvida que vocês tenham sobre o kit, pode entrar em contato comigo pelo e-mail, tá? Entre em contato lá pelo e-mail que eu passo meu WhatsApp pra vocês. E aí, a gente conversa pra esclarecer qualquer dúvida que ficar aqui, tá bom? Pode deixar aqui embaixo nos comentários também qualquer dúvida que ficar. Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero, então, vocês no próximo vídeo que a gente já vai estar confeccionando, então, aqui o nosso vestido tubinho aí, tá? Que tá lindo demais. E já corre pra comprar seu kit que tá barato, hein? Pra quem compra tecida e sabe que tá bem barato o kit, tá? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Dá um joinha aqui nesse vídeo pra ajudar na divulgação dele. E eu espero vocês, então, no próximo vídeo pra gente começar a fazer o nosso projeto. E aí, eu espero que vocês tenham gostado. E aí, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado.